E aí pessoal, tô aqui com a promoção do McDonald's, que é a bolsinha de batata frita ou o boné aqui. Também tem a batata frita aqui de logo, né? Se você comprar uma Mac oferta mais R$34,90, você leva a bolsinha. E se você comprar uma Mac oferta mais R$29,90, você leva o boné. Aqui tá o bonézinho. Bem bonito, bem feito o material. E aqui tá a bolsa, que eu acho que é a mais legal de todas. Bem legal, bem diferente, produto oficial. Comenta aí qual que vocês acharam mais legal essa promoção. Pesta Mac Park, que é do BBB, né? Beleza? Aí pessoal, tô aqui com a bolsa aqui de batata frita, pra vocês verem melhor lá. Tá bem feitinho, a tecida é bem forte. Caixa legal o zíper. Vê, ó. Vamos abrir aqui, pra vocês verem melhor lá dentro. Bem feitinho. Aqui tá meio cordão, ó. Tá legal, viu? Tá legal, viu? Detalhe aqui, foi desenvolvido por Criata Brasil Serviços de Marketing. Alameda Marmore, que serve um produto brasileiro, feito no Brasil. E o McDonald's tá tendo essa parceria agora, de desenvolver os produtores locais, país onde ele tá inserido. Achei muito legal isso aqui, cara. Tá bem bonita mesmo, hein? Ó lá. Tá bem feita. Beleza? Comenta aí o que vocês acharam. Curte o vídeo, assina o canal e compartilha com todo mundo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.